Música Opa galera, aqui é o Fai de G ede depriamentos de Top Games trazendo mais um vídeo de Sip, Tandu-pa 2 pra vocês galera Hoje mano, vamos estar aqui mas uma partidinha de Muta ao Pro, antes de começar aqui mano Já se inscreve no canal se for inscrito pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui no canal de Top Games Deixa o likezão e cara ativa a bosta, a bagaça do sininho de noticação Porque, mano, isso me ajuda pra um caramba Beleza, família? E, galera Problema aí, já foi resolvido Aí, do áudio, aí Graças a Deus, mano, glória a Deus Cara E, agora, dá pra Dá pra trazer o conteúdo aí, sim Meu problema aí era o fone E, mano, aqui tem um avançado Boa, caralho Tinha um playfire Fedorão, hein, que tem um costa, hein Tem um costa, hein Só vem, só vem Só vem, só vem Só vem Se é certo que vai vir por aqui Tem dois ainda, tem dois ainda Nossa, mano Eu sempre sou premiado Vai tomar na bagaça da rabo, hein Caralho, velho E, cara, boa Já era, já era, nossa Nossa Tem que fazer Vamos fazer sanduíche, cara E deu bom, família Deu bom, cara Ai, foi O cara ainda tentou meter um defuso lá Mas não conseguiu ser feliz, cara Bom, vamos pegar agora Cara Vou pegar em P5, mano Não vou Não vou forçar tanto, não C4 foi pra B Vamos ter que acompanhar o C4, né, mano Largar dois Ruxando pra lá É triste, né Pô, ele levou um, hein Peguei Já no cantinho Vai tomar Vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui Ficar na mocose Puta Que lavai merda Mano Eu esqueci daquela ligação Mano Eu, cara Que pateteada foi a minha Eu esqueci da bagaça da ligação, mano Mano Quase que deu bosta, cara Quase que deu bosta no bagulho, mano Que loucura, mano Dá desconto que eu joguei poucas vezes no mapa, mano Dá desconto, cara Dá desconto Porra, mano Tomei cravado na testa Tomei cravado na testa, porra Consegui levar só um até agora Coisa mais feia, mano Coisa terrível de feia, cara Vai, time Vai que eu tô na mochila, mano Eu tô na versão mochila, aqui, cara É com vocês Cara, pare de ficar dropando o C4 Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara O cara já vem metendo um plant aqui já na caruda Ah, cara Tô chupando muita bala no bagulho Creto Cara, vou garantir a cama Garantir a cama Não vou pegar utilitária nenhuma aqui Não adianta pegar um armamento mais fraco Que assim Pra me fazer Fazer cocôzinho, cara Calma, o cara veio cravadaço, mano Que merda, cara Por isso que a minha teoria ali assim Não adianta, mano Ah, coçaí no nariz, cara É o cara Tinha que tá vindo alguém em costas, mano Cara, eu escutei, cara Meu fone trollou, mano Fone trollou Papo reto Peguei Foi, cara Agora encaixou Agora encaixou, pô Ah Aí Agora dá pra pegar utilitária, mano Agora encaixou Finalmente encaixou Uma bala nessa bagaça Vamos, meu timezinho Cara, vai pra lá Vai que eu só vou fazer barulho pra cá Foi, toma na boca Cai duas vezes, não, mano Cai duas vezes, não Foi, cara Achou que ia recarregar Tu achou, né Não consegue, né Não consegue, né Não vai aí Pegar a costa Ah, mano Dei 35 de dano Quase, quase Mas tá bom, cara Consegui atrasar ele É o último jogador É nossa, mano É nossa Já era Consegui dar uma segurada Olha, mano Foi a melhor coisa que eu fiz O fake Consegui pegar dois caras O terceiro ficou preso lá Achando que nós íamos plantar E quando plantou Tentou E eu fui atrás Ele tinha que se preocupar comigo Atrasou o bagulho Sem tempo Mano Friamente calculado Bem calculadinho Vou pegar aí a caixa de novo Isso aí, mano Isso se chama estrategia Vai ruxar que nem o louco? Só vem, só vem Só vem, só vem Só vem, só vem Coisa, tomou na boca Vem Vem que o pai tá bravo Vai, tu segurou Então, deixa aqui Deixa nós aqui Que o bagulho é nosso O bagulho é nosso Estamos bagaçando Essa bagaça aqui Toma na boca, mano Santo bugzinho Da porta O cara se encostou Deu pra ver totalmente A cá ali, mano E tamo encaixando, mano Tá começando a melhorar Devagarzinho Tá começando a melhorar Nos joguinhos mobiles, cara Devagarzinho Tá indo Devagarzinho Tá indo Vamos lá Vamos fazer uma B então Só que, cara Eu não vou Forçar na B Eu acho que eu vou pegar Vou fazer por aqui Boa Vou parar Ai E vai ter que vir Ele vai ter que vir aqui Vem Mano Ele sabia que eu tava ali, cara Ele sabia que eu tava ali, mano Como que o desgramento Sabia que eu tava ali, mano Ah, ódio Ah, ódio me define, cara Agora torrei minha economia toda Triste, cara Triste, mano 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 Deu um primeiro ponto Pros cara Agora Vem a parte da confiança Dos caras, mano Isso que é foda Ai, ai, ai Não acredito, mano Mano Ninguém sem consciência Fica naquele pezinho ali, mano Ninguém sem consciência Fica O cara veio, mano O cara tava por nada, velho Nem ferrando Ah, mano Ah, mano Que merda, cara Fui tão fiante Que ninguém ia aparecer ali, velho Ah Cara Fica Fica no resguardo aí, mano Boa O cara jogou muito Nossa Tomou a costa Tomou a costa De 12, velho Esmagaram o nosso, mano Esmagaram, mano Esmagaram Tô 6 barra 6, mano Fragizinho assim, ó Michuruca pra caralho, mano Caralho A gente tem dois Com 290 de ping, mano Os caras tão com nada mais Nada menos Do que 290 de ping, mano Vai tomar na raviola Vou pegar o P90 Vamos ir pra onde? Vai pra lá que eu vou fazer o fake aqui, então Vai lá, vai lá, mano Vem aqui Peguei um Peguei outro Peguei outro Nossa, tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Tomei banho da cara, mano Não foi só a minha Peguei Peguei Caralho, fiz a limpa, hein Fiz a limpa Nossa, mano 48 de dano nesse desgramento, cara Só controla, mano Tá muito minhado O cara tá minhado Boa, cara Isso aí, mano Cara Aqui Consegui ser o cara do round, mano Consegui ser o cara do round, cara Garantimo o bagulho Minha riqueza Importante Nossa, eu fiquei até tonto de olhar Esse cara bateu essa porra aqui Vai tomar no rabo Vamos lá Cara Vai Não vou pegar colete Vou pegar a minha braba Meu grafitei, vai me dar sorte Sei que vai me dar sorte Tem três aqui, mano Esse que é o erro, cara Tinha que ser três lá na Vai embora, vai embora, vai embora Vou esconder por aqui, então, mano Eu acho que vou protacionar Eu falei? Sabia que ia ir pra ar nessa porra, mano Tapei Aí, aí Cheguei Oi, caralho Toma na boca Toma No dente No dente 3GHP Foda-se Deu bom Cara Eu vou bancar O filho da mãe Desgramento agora Agora é a hora da vingança Vamos lá Vou ficar aí, ó Uffi, caia Caia, errei Feio Caralho Boa Tá tudo aqui? Pega aí Pega aí Pega aí Ah, mano Não, na mão dos caras É um teco Mata essa desgraça Na mão dos caras É uma bagaça De um teco E mata essa desgraça, mano Já na mão da gente 35 de HP Tempo é nosso Tempo é nosso O maluco não comprou armamento Pinou Pior que pinou feio Boa, caralho Pinou, mas consertou, mano Isso aí, caralho Vamos lá Vamos de rasgante, mano Vamos de rasgante No bagulho E uma HEzinha Pra tirar o dano E agora Obviamente Os caras não vão querer Nem se meter Em vir na B, cara O que que eu vou fazer? Na B não Na A Pra cá Nossa Olha a HE que eu fiz, cara Eu mesmo matei, cara Ah, porra Ganhamos, mano Cara, foi quase uma Explicidade na HE aqui A gente tem que fazer a tabelinha Não deu certo Mas Valeu, mano E bom, galera Esse foi O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, mano Mano Não esqueça de deixar de like Isso ajuda E fortalece pra um caramba Mano, ativa o sininho de notificação aí também Pra gente poder estar recolhendo nosso alcance E segue a gente lá no aplicativo vizinho também Pra promo codes exclusivos Que vai estar rolando aí Acredito que já na próxima semana Beleza? Então, galera Tamo junto Obrigado por assistir até aqui E valeu, família Obrigado por assistir até aqui Obrigado.